Quem chega ao vivo com informações na Jovem Pan News é a Beatriz Frener. A Bea vai falar sobre uma recomendação do Tribunal de Contas do Paraná para que o governo do Estado olhe para algumas categorias aí e dê uma freada ou então altere a maneira como está fazendo a ampliação de jornada dos servidores. Alguns específicos, né Bea? Bom dia para você mais uma vez. Oi Rafa, bom dia para você, para o Riva. Um bom começo de semana para todos aí no Paraná que estão com a gente nesse RN dia. Olha, é na verdade um parecer do Ministério Público de Contas do Estado e que acabou sendo analisado pelo Tribunal de Contas do Paraná e teve um parecer também para que a Secretaria de Educação e do Esporte faça alterações na legislação sobre as jornadas dos servidores. O que o TCE recomendou é então que a Secretaria faça um estudo para uma alteração nessa legislação. A ideia é que a concessão de aumento da jornada dos servidores não seja automática. É fato que essa alteração na jornada, ela é inclusive liberada por uma adoção ali de critérios por parte dos gestores, mas o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas ficaram em cima disso para que não sejam feitos os atos de concessão de acréscimo de jornada sem que eles estejam pautados nos princípios da economicidade, da eficiência e da isonomia em cada caso. A decisão foi tomada depois da apuração de um possível caso de irregularidade no acréscimo de jornada na gestão de 2021 e de 2022 da Secretaria de Educação e Esportes. O Tribunal de Contas do Estado identificou que o pagamento poderia estar havendo ali uma falha nessa verba por acréscimo de jornada servidores ocupantes de cargos de 20 horas semanais que tiveram uma alteração para um regime de trabalho de 40 horas semanais. O motivo foi a nomeação e designação desses servidores para o exercício de cargo em comissão e função gratificada com o recebimento, então, dessas verbas. De acordo com o Tribunal de Contas, a dobra da carga horária semanal de 20 para 40 não pode ser confundida com o pagamento das horas extras e também não pode proibir ou até impedir que esses servidores tenham acesso às próprias horas extras. Por meio de nota, a Secretaria de Educação e Esporte disse que já está tomando conhecimento dessa decisão e que está trabalhando junto com as áreas técnicas da pasta para avaliar essa recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Segundo a Secretaria de Educação, tão logo sejam definidos e concluídos os estudos cabíveis, a eventual proposta de alteração da lei seguirá o rito estadual para proposições dessa natureza, ou seja, passa por votação na Assembleia Legislativa, passa por sanção e nesse momento, até por conta da legislação eleitoral, nenhum tipo de mudança pode ser feita em relação ao quadro de servidores, né, Rafa? Obrigada pela participação, Bea. É isso, Riva. A gente vê a questão da ampliação da jornada sendo debatida pelo Ministério Público e o TCE, como a Bea bem pontuou com esses pareceres todos, e agora vai ficar para a Secretaria de Educação e Esporte do Paraná fazer ajustes. Mas é melhor para evitar questionamentos, não é, do que ampliando a jornada da maneira como vem fazendo dos funcionários? Às vezes, Rafa... Ou é questão técnica que está entravando coisa que podia resolver de maneira mais simples. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que muitas vezes você podia chamar o TCE à baila para ele ser uma espécie de consultor, sabia? Olha, nós estamos querendo fazer isso aqui, dá uma olhada junto com a gente, vamos ver se isso é possível, para você não ter esses questionamentos depois. Sabe? Chama junto no processo. Já vai com o estartar das coisas como elas devem ser. Porque primeiro você mexe com a vida da pessoa, Rafa. Depois você tem que voltar atrás, você mexe de novo. Aí não, agora está liberado. Aí você mexe outra vez com a vida da pessoa, entende? Nós temos que lembrar que servidor é ser humano, professor é ser humano, aliás, um dos seres humanos mais importantes que existem na face da Terra é o tal do professor. Então tem que cuidar disso. A gente já tem que começar as coisas como elas devem ser. Quando você começa as coisas do jeito que elas têm que ser, você não fica esse eterno retroceder. Isso é básico na administração pública, em qualquer administração. Pensa numa empresa que tivesse que fazer isso o tempo inteiro, Rafa. Faz, desfaz. Faz de novo, desfaz outra vez. Essa semana a jornada vai ser a de trabalho, vai ser de sete horas. Não, essa semana vai ser seis e meia e a semana que vem vamos ver o que o Ministério... O MP mandou mudar. E agora, como é que faz? Faz antes, faz antes que evita todo transtorno. Agora 11 horas e 20 minutos. Tchau. Tchau. Tchau.